Foi. Pessoal, teve um probleminha aí na conexão, retomando aqui, nós vamos começar a fazer a live de novo. Mais um exemplo aqui de comprometimento do presidente Lula com o povo, com vocês. Falou que não tem problema não, que ele fala tudo de novo, então vamos lá começar. Eu dizia que a nossa preocupação maior no dia de hoje, que a gente ia tratar de outros assuntos na live, mas a preocupação maior no dia de hoje é a declaração do ministro Paulo Guedes de que ele vai mudar a maneira de se corrigir o valor do salário mínimo. Isso na prática, o que isso vai gerar? Uma redução no valor, no valor real da correção, do salário mínimo, das aposentadorias, das pensões, de quem recebe BTC, todos os trabalhadores. Então, isso é muito grave, isso preocupou muita gente. Eu dizia para ele que eu recebi milhões de mensagens de vocês de ontem para hoje, pedindo para eu dar um jeito. Vocês viram ontem, eu, Lula, estava lá no Ministério da Economia, saindo do Ministério da Economia, tinha acabado de receber a notícia do que o Paulo Guedes falou, ele fugiu, quer fujão, porque não tem coragem, cheguei lá no Ministério da Economia. Ele não estava para dar esclarecimento para a gente e o povo, milhões de aposentados, de pensionistas, de brasileiros, preocupados com medo de ter uma redução no valor da aposentadoria, das pensões e etc. Estava dizendo também que se esse reajuste que o Paulo Guedes está propondo estivesse sendo adotado desde o ano de 2002, a gente teria hoje no Brasil um salário de 500 reais. Olha bem o que o Paulo Guedes está defendendo. Se o Bolsonaro for reeleito, é esse o nível de correção que a gente vai ter. De um salário de 500 reais, aí vai prejudicar aposentado, pensionista, todos. E aí eu falei que, falei, olha, eu não tenho como resolver isso sozinho, eu sou só um deputado federal, vou atrás de quem tem que dar essa solução. Quando eu tirei minha candidatura, eu falei, Lula, quando precisar para atender esse pessoal aqui das minhas redes sociais, do Facebook, esse pessoal, Lula, que precisa do auxílio, a gente montou esse público aqui, principalmente através do auxílio, a oposição me chamava de Zé do auxílio, fazendo farra, agora esse pessoal que está aqui na rede social e que está clamando por uma ajuda. Então, já vamos de forma bem direta e rápida. O senhor, como presidente da República, o senhor vai ter meios para impedir que reduza o valor do salário mínimo, das pensões, das aposentadorias, como defende Bolsonaro? A lei de não permitir redução foi, no meu período de governo, que o aumento do salário mínimo foi de 74%. Porque o que nós fazíamos? A gente dava a inflação, que era a correção, e depois a gente dava um aumento real, que era a média do crescimento do PIB nos últimos dois anos. Então, nos nossos governos, o salário mínimo teve um aumento real de 74%. Eu quero dizer para vocês que é irresponsabilidade do ministro Guedes falar uma coisa dessa. Na verdade, aqueles atos que os aposentados, os pensionistas, as pessoas que é STPPC, são um peso, são um sardo, sabe, nas costas do país. E não é verdade. O que a gente está pagando para vocês é o que vocês já pagaram para esse país, com o de obras do trabalho, às vezes 40 anos, trabalhando 50 anos. Então, eu quero garantir para vocês, Jornal do Tire, é deputado, de que no nosso governo, o salário mínimo vai ser aumentado todo ano, de acordo com o crescimento da economia. Se a economia crescer 10%, ele vai ter 10%. Se a economia crescer 2%, ele vai ter 2%. Por quê? Porque não basta o PIB crescer se não é distribuído. Está vendo como o governo de Jornal? O PIB cresceu. Mas cresceu para quem? Às vezes, então, só para os ricos, não fica para o pobre. Então, nós temos que garantir aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que é STPPC, que vocês têm direito de aumento real. Na medida que a economia cresce, o salário de vocês também vai crescer. Lula entende disso, que a gente estava conversando mais cedo, ele sabe o que significa o MISA, ele sabe o que é o PPC, o lado de lá nem sabe o que é isso. E vocês acharam que eu não tinha coragem de falar? Falei, vou repetir aqui, já falei para ele, que o público que está aqui, que vocês que estão me assistindo aqui, vocês não é Lula, não é Bolsonaro, vocês não é Janone, vocês não é de direita, vocês não é de esquerda, vocês estão preocupados com colocar comida na mesa de vocês. O pessoal fica nessas discussões, nessas brigas aí, e vocês estão aí de braço cruzado, olhando e falando, mas e aí, quem vai falar sobre comida na mesa? E aí, Lula, falando sobre isso também, preço dos alimentos. Eu fiz uma live esses dias que explodiu, está com mais de 7 milhões de visualizações, somando todas as redes, onde eu peguei um panfleto de 2019, para não falar, ah, você está pegando 20 anos atrás. Peguei um panfleto de 2019, estava lá o preço do arroz, do feijão, do ovo, do óleo, do café, aí eu peguei esses alimentos, fui no supermercado, a picanha, a pessoa sempre fala que o povo vai voltar a comer, aí eu fui no supermercado e comprei hoje, e mostrei o preço, olha quanto que era quando o Bolsonaro assumiu o poder, e olha quanto que está agora. E isso o povo quer saber também, tem como diminuir o preço da comida? É lógico que tem como diminuir, primeiro você tem que aumentar a produtividade da comida. Hoje, diminuiu a área que se planta feijão, diminuiu a área que se planta mandioca, e deve ter diminuído outras áreas que plantam comida dentro da necessidade. O que é que nós fazíamos quando a gente era morrendo? A gente via a Conado, que era a Companhia Nacional de Abastecimento, a gente fazia com que essa Conado fosse um aspecto de seguro de comida. A gente armadilhava lá feijão, milho, arroz, tudo que não era perecível, pelo tempo que podia armadilhar. Quando o preço começava a subir, a gente pegava aquele produto e colocava no mercado para balancear. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que incentivar a agricultura, o familiar, o pequeno e médio produtor rural, a produzir mais, para que a gente possa pagar um preço melhor para ele, tirar o atravessador, e o povo comprar por um preço melhor. Eu posso te garantir que é plenamente possível baixar o preço da comida, baixar o preço da carne, baixar o preço do óleo, baixar o preço do olfato, ou seja, o governo precisa apenas ter responsabilidade e saber que o povo que ganha até dois salários mínimos é o povo que mais necessita, e é para eles que a gente tem que ter um olhar especial. E a comida é necessária. Tomar café de manhã. Almoçar e jantar é uma necessidade vital que a gente não pode abrir mão dela. Por isso eu posso te garantir, você vai perder quatro anos antes de ganhar as eleições, você vai perceber como é possível aumentar a produção, aumentar a área afrontada, igual a ser o preço. É plenamente possível. Lula, Paulo Guedes, Bolsonaro, parece que esse é um ódio, um ódio de pobre, que não tem como explicar. Eu falei isso para ele um dia que eu peguei ele cara a cara lá na Câmara, falei na cara dele, falei que eu era filho de empregado doméstico, de um pai que aderante, e que ele tinha ódio de nós que vêm de baixo, porque ele sabe que quando a gente chega lá, a gente olha para o tempo que precisa. O senhor não precisa nem falar operário, migrante nordestino, etc. A gente que sabe onde ficar lá perto, que sabe onde ficar lá perto. E esse ódio que eles têm dos pobres, fizeram eles acabar com a minha casa, minha vida. O senhor falou um negócio mais cedo ali, que eu queria que eu não contasse o caso. Eu conheço, lá na minha cidade, lá em Plutaba, lá na minha mulher, em todo lugar desse país que eu já viajei, eu conheço alguém que tem uma casa, minha casa, minha vida. Agora, eu nunca vi, ninguém que tem uma casa, como uma casa verde e amarela. Eu não conheço. Agora, esse povo que está assistindo nós aqui, um monte deles ganhar a casa, minha casa, minha vida. Agora, eles querem mais casinha e não tem. O senhor garante mais casinha? Banda também? Faz as contas? É uma das coisas, João, é uma das coisas que nós vamos recobar rapidamente. Primeiro porque nós já sabemos como sair. Eu nasci em minha casa, minha vida, em 2009. Em 2010, dia 29 de dezembro, eu fui na Bahia, assinar um milhão de contratos. E ela começou a ser contato também em 2010. Nós tivemos 4 milhões e 6, de um contrato de casa. Entregamos 3 milhões e 100 mil casa para o povo pobre. Inclusive, o povo que ganha de uma coisa era um povo que era subsidiado. Ele pagava menos a predação da casa. E nós vamos retomar, logo em janeiro, o Minha Casa, Minha Vida. Porque é um direito que está na Constituição. Todo mundo tem direito a morar. E quem tem que fazer casa é o governo, sobretudo para o povo pobre. O rico pode tomar dinheiro emprestado. Eu sei que o senhor já falou, mas eu sou enjoado mesmo, porque eu gosto de firmar compromisso, claro, porque o pessoal que está aqui é assim. Então, com todas as palavras, o senhor ganhando a eleição, o Minha Casa, Minha Vida, vai voltar. Quem está aqui na gente pode ter esperança de ter a casinha deles. Volta, senhor Nuno. Volta logo. Vai voltar no primeiro mês. Porque está pronto o projeto, nós sabemos como fazer. portanto, não tem sentido eu ter acabado com a minha casa na vida. Sabe por que que eles acabaram? Porque era possível tirar toda a marca do meu governo. Toda a marca. Sabe? Porém, pelo menos, ter feito outro. Ter feito outro, mas é uma bobagem. Você sabe que quando foi proclamada a República, em 1889, você sabe que eles proclamaram a República, mandaram o Dorpe de embora de Portugal, e aí eles começaram a tirar o símbolo do Dorpeiro. Sabe? A Central do Brasil não era a Central do Brasil a estação Dorpeiro II. Ou seja, eles tiraram o nome, tiraram o nome do colégio, não conseguiam tirar, tentaram mudar o hino nacional quatro ou cinco vezes e quando tocavam o hino novo, começavam a cantar o hino velho. Então, veja, nós sabemos como fazer as coisas. Nós já fizemos uma vez e a única coisa, Gerardo, que eu posso dizer, a única razão pela qual eu estou votando e estou me candidatando à presidência pública, é porque nós temos que cuidar do povo pobre desse país, do povo trabalhador. E eu acho que as pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos são as pessoas que têm que ter preferência nas nossas políticas de inclusão social. E a casa é uma coisa sagrada. Todo mundo quer ter um teto e cabe ao Estado fazer esse teto. Vou fazer um negócio aqui sem combinar, o senhor não fica bravo comigo não, mas eu prometi para eles que o senhor ia pedir para eles compartilharem, porque quando compartilha, atinge mais pessoas. O senhor falava para eles sentar o dedo e compartilhar a live aí, que aí eles vão atender e vão explodir para mostrar a força que o senhor tem na rede social. Não, sempre, sempre no dedo. Vocês podem escrever, podem falar o que vocês quiserem. Senta o dedo nos grupos de compra e venda para a gente em todas as redes. Não tem nada proibido aqui. Aqui é jogo verdadeiro. E deixa a pergunta aí nos comentários aí também, o que vocês querem saber. Senta o dedo aí para atender o pedido do Lula e dizer o seguinte para vocês, que Lula, o senhor acabou de bater mais um recorde de audiência, colocou mais que o dobro do que o Bolsonaro coloca nas lives dele no Facebook. Não estamos aqui brigando por audiência, não, mas eu quero dizer para o senhor que a gente está falando agora com mais de 70 mil pessoas, pessoas trabalhadoras, não é qualquer pessoa, é gente que rala para colocar comida na mesa, é mais que o dobro do que o outro lá que quer diminuir a aposentadoria do povo. É porque o outro, o outro falado para contar mentira, ele faz uma pesteira durante o dia e de madrugada levanta para fazer um relato, acho que ele tem insônia. Acho que... A consciência pesa. A consciência pesa. Então, obviamente, que não tem nenhum interesse, o Jeanano vai aprender a conviver comigo, porque a coisa que eu tenho mais orgulho é o seguinte, eu sei de onde eu vim e sei de onde eu vou votar, cara. Foi assim quando eu era presidente e vai ser assim outra vez. Nós temos que dar preferência para cuidar do povo pobre desse país, do povo trabalhador, aqueles que ganham menos. Ninguém ganha o salário nem porque gosta, ninguém é peão porque gosta, ninguém é pobre porque gosta. A pessoa pensa que a gente gosta, mas não é verdade. O cara que é médico fez opção, o cara que é engenheiro fez opção, o cara que é jornalista fez opção, mas o cara que é peão, ele sabe peão porque ele não teve oportunidade para ser outra coisa. então se ganha pouco, cada estado ajuda essa pessoa a sobreviver. E comida na mesa é a coisa mais extraordinária, encher o bus como tem lá no Nordeste. O cara quer comer com sustento para poder ficar forte e trabalhar mais. Lula, não coloquei essa camisa por acaso, vou inclusive presentear o senhor com uma dessa para mostrar que o senhor está na nossa luta que é a manutenção que vem de dois anos. Essa luta não começou agora igual eles começam em época de política para o auxílio não. Esse aqui eu comecei em abril de 2020 que é a luta por um auxílio de 600 reais. Essa hashtag na época é 600 pelo Brasil bombou e o senhor já falou na outra lá que mais caiu eu queria só que o senhor repetisse. Auxílio com Lula presidente não existe auxílio menos que 600 reais e mãe solo tem gente que me critica por causa disso mas não tem problema não. Eu uso a expressão mãe solteira mesmo sabendo que não é correto que elas se identificam assim elas falam já não fala para o Lula que eu sou mãe solteira quero saber se a gente vai ter o benefício também. Então para eles entenderem a mãe solo mãe chefe de família como se vai ter o benefício ali a mais e menos de 600 reais com o senhor na presidência não existe. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro todo mundo sabe que o Bolsonaro queria dar um auxílio de 200 reais aí o Congresso Nacional brigou e propôs 500 aí ele então o Congresso aprovou ele deu 600 depois ele retirou 400 e aí agora voltou a dar 600 até dezembro. Quando eu disse que esse auxílio só ia continuar até eu ganhar essas eleições ele então correu para dizer eu também vou deixar mas na lei que ele fez é só até dia 21 de dezembro. Qual é a diferença da Gerona é o seguinte os nossos 600 reais que se o Bolsa Família não tem um estudo ainda mas eu vou ter que saber se desde que deram o golpe da vírgula tivesse aplicado a insulação do Bolsa Família o Bolsa Família estava próximo de 600 ou um pouco mais. Qual era a vantagem? É que você além de dar os 600 você vai dar 150 reais por cada filho com menos de 6 anos de idade além de obrigar a pessoa para dar a vacina no filho além de brigar a criança está na escola e além de brigar a mãe se estiver grávida fazer um tratamento essencial que os médicos necessitem para a criança nascer saudável. Então, companheiros de governo o seguinte o Januno será um fiscal de você. Fiscal do povo a gente chama de fiscal do povo foi combinado. O que foi eleito o presidente da república vai ser não vai ter aquele fiscal do Sarney antigamente não vai ter um fiscal sério uma pessoa para a gente poder conversar e me dizer a verdade isso vai estar se dando de verdade e eu quero dizer para vocês que os 600 ainda é pouco. Agora nós vamos aumentar o salário do governo todo ano possivelmente vai ter mais gente que não se dê nem do auxílio do Brasil quando ele começar a ganhar mais ele vai abrir mão disso porque o que todo mundo quer é ganhar um salário digno e cuidar da sua família com o seu suor e o seu trabalho é isso que o povo quer. Mas isso vai continuar cara não há como mexer não tem como você usurrar garantir esse direito do povo. Lula eu ganho um salário de 33 mil reais por mês maior que a maioria da realidade do povo ninguém dá palpite no que eu faço com o meu salário com o que eu gasto nada agora quando falam em colocar dinheiro na mão do povo a polêmica aqui não é inflação é colocar dinheiro na mão do pobre que é tirar rico do sério é colocar dinheiro na mão do pobre por isso que o Paulo Guedes falou fez parte que a filha da doméstica está indo para dizem por que eu estou falando isso se tem até o meu salário porque é o seguinte quando teve o pagamento do auxílio teve uma polêmica que eu tive que na rede social eu transmiti que era o pessoal do governo o Paulo Guedes do Bolsonaro criticando falando assim se der dinheiro do auxílio para o povo o povo vai gastar esse dinheiro com churrasco como se o povo não tivesse direito de comer o que quisesse de beber o que quisesse de fazer o que quisesse você sabe que tem muita gente que está nos ouvindo que é aposentado que ele tem responsabilidade também de cuidar da filha que tem dois ou três filhos e que o pai desapareceu tem aposentado que cuida da família com aquele pouquinho de dinheiro você sabe que quando nós começamos com outra família os caras falavam é o Lula está dando dinheiro vai querer vagabundo esses caras que falavam que eram muito fazendeiros o Greves falou isso durante a pandemia que se continuasse pagando 600 reais ninguém ia querer trabalhar eles acham que a gente gosta de viver de favor ele não sabe que o povo gosta de trabalhar então dizia assim para mim o Lula está dando dinheiro o aposentado vai tomar miraga eu dou o dinheiro o cara faz o que ele quiser o problema é dele o dinheiro é meu reclama que o cara vai comprar o chinelo o cara vai comprar o sapato ele compra o que ele quiser porque é do interesse dele aquilo que ele precisa agora o que nós queremos é que ele cada vez mais comida cada vez seja mais boa mais saudável e isso é uma coisa boa que você vai aprender a diferença do nosso governo com ele o Bolsonaro faz 4 anos que em 90 o salário diz faz 4 anos que em 90 sabe o que? faz 4 anos que em 90 a merenda esporar sabe quanto a união grata 36 centavos e continua 36 centavos há 4 anos há 4 anos então não é possível levar o povo a miséria absoluta com esse governo ter levado e isso vai mudar o Bolsonaro então eu costumo dizer o seguinte eles estão tirando o povo até a possibilidade de sonhar o povo tenta eles estão fazendo as pessoas ficarem 4 anos só rapidinho um dia eu fui visitar uma família isso é uma história real lá da minha história fui visitar uma família que eu acompanhava eles há muito tempo às vezes a gente juntava todo mundo para ajudar e tal quando eu cheguei na casa dessa senhora era um sábado às 6 horas da tarde eu parei o carro desci tinha que levar umas compras para ela quando eu cheguei ela veio com o rosto encristecido parecia que ela estava cometendo um crime e começou a me pedir desculpa 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 porque hoje é sábado ela chama Sandra eu falei por que a dona Sandra o que a senhora fez o que está acontecendo quando eu olhei para trás ela estava com o marido os filhos todo mundo eles estavam fazendo um churrasco tomando uma cervejinha comendo uma carne percebe ela estava com vergonha como se aquilo fosse um crime é o que o senhor está dizendo eles estão tirando do povo direito a comer bem e direito até de sonhar a pessoa tem vergonha como se fosse um crime eles falam o Paulo Guedes fala mas o Bolsonaro chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola agora fala o auxílio como se fosse um amigado aí o povo começa a ter vergonha de receber auxílio como se fosse um favor só que o dinheiro é deles sai dos impostos deles é eles que estão pagando o Bolsonaro mas sempre foi assim o Brasil tem uma via desgraçada de tratar o pobre como se fosse cidadão de terceira categoria que não vale nada só na época da eleição que ele trata o pobre com muita coisa mas de imposto vem com a cara lavada durante a eleição ninguém fala bem de banqueiro ninguém fala bem de empresário ninguém fala bem de afundiário só fala bem de trabalhadores e de pobre aí quando passa a empresa toda que ele faz é passar uma borracha apagar o bolsa e vai embora então eu acho que você pode garantir que a gente vai voltar a fazer política de inclusão social para que todos sem distinção todos tenham o direito a viver dignamente ter o direito a uma casinha para morar ter o direito ao salário para ocupar coisa para comer e fazer um churrasco no final de semana é uma coisa maravilhosa quem é que não quer juntar famílios ali eu troco a cervejinha pela Coca Zero mas quem quiser tomar a cervejinha toma a cervejinha também cada um sabe o que e que no Montaricário para uma salada com um bife de soja ou um pastel de soja qualquer coisa tem muita utilizativa hoje o que é importante é que a gente garanta as pessoas o direito de viver decentemente nós estamos muito aposentado aqui de novo agora não é o Lula que está falando sou eu isso aqui não estava combinado mas eu quero fazer um compromisso com vocês de discutir com ele conversar com ele depois com a equipe que está montando o programa que é responsável pelo programa do governo de discutir depois a possibilidade o que dá para ser feito se existe alguma esperança dentro da questão do 14º salário para os aposentados porque eu sei que tem muita gente aí nos comentários perguntando prometo levar para ele depois para a gente discutir sobre isso Lula para finalizar só queria tocar mais num assunto aqui igual eu falei tinha muita coisa para a gente tocar mas esse risco aí do Guedes diminuir a pensão as aposentadorias a gente ficou assustado ter que trazer esse assunto no dia de hoje que não estava programado eu queria só para finalizar dizer o seguinte a gente tem uma mania de achar quando eu estava pedindo voto para o deputado a gente fala assim eu voto não faz diferença não mas eu vou votar no celular em casa eu falava o que não faz diferença ele falava assim que é só um eu falava me mostra alguém que vota duas vezes ninguém vota duas vezes então tem muita gente que às vezes pensa ah meu voto não vai fazer diferença faz diferença eu queria para a gente falar para o pessoal votar no dia da eleição é um perigo esse negócio da abstenção do cara não ir votar a gente entender que um voto faz diferença sim olha é a somatória de um mais um mais um mais um mais um mais um mais um que chega um milhão um milhão não conversa com um milhão conversa com um então eu queria fazer um apelo a vocês vejam todas as pessoas tem o direito de votar a mesma pessoa que a lei garante que não vai votar agora é importante votar para que você assume um compromisso com o seu país o sonho que você tem para o seu filho para a sua filha para a sua mulher sabe ele está baseado ele está subordinado ao seu voto se você quer um país mais livre um país com como seja tratado melhor você tem que comparecer com votar é um apelo se você não votou por qualquer coisa nós estamos conseguindo que muitas prefeituras é um de graça o ministro pagou a decisão de que a prefeitura pode colocar transporte não é obrigatório mas a prefeitura também não poderá ser penalizada então tem muitos governos que estão colocando a própria prefeita de indivíduos de fora a ordem da comodora ela colocou já o que o padrão vai colocar se o voto tem grato para o povo votar vote compareça no dia de manhã toma o seu café e vai votar porque o Brasil precisa de você e eu vou dizer mais você precisa de você o seu resto não é para beneficiar o outro é para beneficiar você então gente vamos lá vamos votar porque o Brasil precisa votar a ser democrático e você precisa votar a comer melhor você precisa votar a ser respeitado vou finalizar porque o Lula está na ronda desde de manhã só dizer uma coisa aqui para vocês antes não foi combinado quando ele falou de ser um fiscal não sei se ele andou vendo meus vídeos fiscal do povo com o colete ou se alguém sou promovido dele mas não foi combinado mas está aqui ele mesmo disse que eu vou ser um fiscal porque já não diz não é Lula Lula não é já não nós somos povo mas temos algo comum que é a sensibilidade pelos mais pobres e defender quem precisa é isso que une a gente então dizer para vocês que vou continuar sendo fiscal do povo vou continuar estando do lado de vocês os mais pobres quem recebe auxílio então quem recebe auxílio aposentados beneficiários do BPC porque agora todo mundo deixa a boca para falar que é povo vocês me conhecem sabem que eu sempre tiro do lado de vocês e eu vou continuar do lado de vocês sendo fiscal precisar de ser o pau nós vamos descer precisar de criticar o Lula amanhã nós vamos criticar porque o meu lado é o de vocês e o dele também é o de vocês a gente está com vocês então esse é o compromisso ele próprio me autorizou falou que eu vou ser o fiscal então está com o compromisso de fiscal do povo e Lula só uma coisa o senhor tem que falar dos comissos uma frase o senhor sempre fala assim sejam as minhas pernas sejam os meus braços sejam a minha voz quando eu não puder falar as minhas pernas quando eu não puder caminhar o senhor falou no podcast quando o Lígo perguntou o senhor como que é a verdade nas redes do senhor todo mundo elogiou a sinceridade do senhor de não ter mentido falou eu não sei eu quero só dizer um recado para o senhor que não decidiu onde brasileiros ficam aqui agora nas redes sociais o senhor não precisa entender de rede social o senhor precisa entender de continuar matando a fome de quem precisa e de dar orgulho para a gente lá fora como estadista que o senhor é a rede social esse povo que está ali vai levar o senhor compartilhando a verdade desmentindo as fake news deles e só mais uma coisa agora como cristão enquanto evangelho eu quero agradecer o senhor e eu falo isso de forma extremamente emocionada porque o senhor não está usando religião para ganhar voto se tiver que ganhar ou se tiver que perder que o senhor continue fazendo isso sem usar o nome de Deus em vão como eles estão fazendo as pessoas quando vão na igreja seja evangélica seja católica seja um budista seja o islâmico seja a rede o jubaica as pessoas quando vão na igreja as pessoas não vão para assumir para a minha candidata ou para saber política as pessoas vão cuidar da sua fé cuidar da sua espiritualidade então eu brinquei muito com o PT o pessoal do PT queria que eu fosse no Senhor eu falei não vou não vou utilizar a região na minha campanha sabe a minha fé em Deus é uma coisa minha própria e eu não vou na igreja para dizer que eu vou estou agradando o padre estou agradando o pastor não vou eu não vou eu respeito muito a religião aliás é importante que fui eu que transformei a lei da liberdade religiosa nesse país aliás fui eu que fiz a lei da marcha da marcha com Jesus sabe por quê? porque para mim a religião é uma coisa boa se o cidadão estiver na igreja e o irmão está pensando no mal ele está pensando no bem se o cidadão estiver orando ele está falando sabe na verdade ele está falando com Jesus então por que que eu vou sabe me meter numa igreja seja alemangélica ou católica para explorar então eu quero dizer que eu faço desde que eu for ainda mais jovem do que isso e não utilizo jamais utilizarei porque eu acho que quem tenta falar o nome de Deus o irmão toda hora está mentindo e eu não quero mentir eu vou contar uma coisa para vocês nunca tinha tido com o Lula em uma reunião primeira reunião primeiro que me surpreendeu quatro horas ele ouvindo todo mundo falar no final da reunião ele pegou o microfone e disse o seguinte eu não vou usar religião para ganhar voto e aí Lula desculpa a sinceridade mas o Lula não é um isso não é segredo ninguém acha que o Lula fica o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem ele não é um cara de fazer isso porque ele tem que trabalhar ele tem que cuidar do povo não é igual ao lado de lá que fica o dia inteiro fazendo meme no WhatsApp e ele achou que o poder da fake news não era tão grande ele pensou assim não, não é possível que alguém vai acreditar numa conquista essa não é possível que alguém vai acreditar que eu vou fechar a igreja então eu não preciso desmentir porque isso é tão absurdo mas esse é o poder Lula das fake news só que ela está montando um exército para desmentir essas fake news para não deixar agora agora que eu fico sabendo o malefício que o transbiterrácio tanto mesmo entre o Bolsonaro e o seu filho que faz aquele problema porque muitas vezes as pessoas mais humildas que vivem em qualquer coisa que se fale em qualquer coisa ou seja uma eroe unissex mas eu tenho oito filhos eu tenho cinco netas eu tenho uma bisneta será que esse estúpido que inventou essa mentira sabe não tem vergonha na cara de mentir mentir pra quê sabe as pessoas pobres tem muito bem na cara tem um banheiro só a maioria das casas dos povos avião avião tem um banheiro só sabe então essa história de um banheiro humilde é que isso é uma uma bobagem uma mentira quem fala isso não pode ser sério quem fala isso não é cristão quem fala isso não acredita em Deus quem se acreditar se ele sabe que Deus está ouvindo ele falar e ele sabe que ele vai ser político e ele sabe que Deus é ouvido então vai ter o dinheiro do juízo e que você vai prestar conta da mentira e o Bolsonaro teve uma live dizendo é preciso mentir em política agora cuidado Lula Caio agora você pega um corte do senhor falando o que ele falou e fala que o senhor que está falando mas eu quero agradecer obrigado quando a gente tiver mais tempo nós vamos fazer uma data para discutir mais dos problemas do povo brasileiro e se a gente ganhar as eleições nós vamos fazer uma reunião com os nossos amigos aposentados caprichorista para que a gente possa dizer o que nós vamos fazer definitivamente definitivamente nesse Brasil nós precisamos repitar os aposentados porque eles já deram a sua conta de satisfício pelo nosso país e para a sociedade moral da live aposentados fiquem tranquilos pensionistas fiquem tranquilos mães solos fiquem tranquilos quem está com dificuldade para colocar comida na mesa fica tranquilo que vai diminuir ninguém vai mexer no salário de vocês e o Lula ainda não sabe a fria que ele entrou que acabou de me nomear como fiscal para cobrar ele depois para garantir isso para vocês abraço gente obrigado valeu obrigado